Olá pessoal, nesse vídeo iremos mostrar o funcionamento dos repetidores de sinal GSM Intelbras. Os repetidores de sinal Intelbras foram desenvolvidos para melhorar a qualidade do sinal de celular em ambientes internos, onde não é possível realizar ligações. Para que o repetidor de sinal capte e amplifique o sinal da sua operadora, é necessário que em um celular convencional seja possível efetuar e receber ligações no ambiente externos, e a potência desse sinal, o terminal de saída do cabo conectado ao repetidor, tenha pelo menos menos 80 dB. Com isso, o repetidor consegue amplificar e emitir o sinal numa área de até 700 m² em área circular. Nesse vídeo, vou utilizar o kit RCK8014. Para instalação, basta conectar o repetidor a uma antena externa de celular como esta, que acompanha o kit, que deverá ser instalada em um ambiente externo, preferencialmente no alto e apontada para a torre da operadora. Nossos kits acompanham um cabo coaxial RG58, que é conectado à antena e no repetidor, respeitando uma distância de 8 m, que possui impedância de 50 ohms. Este cabo leva o sinal captado da operadora até o repetidor, dentro do ambiente, amplifica e transmite o sinal através dessa antena, que deverá ficar estendida quando o repetidor estiver fixado na parede ou flexionada quando estiver sob alguma superfície. Mas atenção! Antes de adquirir o seu repetidor de sinal Intelbras, verifique com a operadora qual a frequência utilizada por ela no local que você irá instalar o repetidor e adquira o aparelho com frequência compatível. Se você não adquiriu o kit Intelbras, você deve utilizar o cabo coaxial com as mesmas especificações do kit e a antena compatível com a frequência da sua operadora. Se existe algum problema de sinal local da instalação, você pode analisar a frequência e a potência do sinal da operadora através do analisador de frequência ITC4100. Para isso, você deve utilizar a ITC4100 e realizar o download do arquivo de instalação do analisador de frequência no site Intelbras. Basta fazer a busca pelo produto no campo de pesquisa, no meu caso, o kit RCK8014, que acompanha a antena, repetidor e cabo, clique em Downloads, selecione na opção Software o item Analisador de frequência ITC4100 e salve o arquivo. Para a instalação, localize onde o arquivo foi salvo, no meu caso a pasta Downloads, e extraia o arquivo. Para instalar, dê dois cliques no instalador. Na primeira tela, clique em OK. Na tela de Bem-vindo, clique em Avançar. Nesta tela aparece a pasta onde será salvo. Se quiser alterar, basta clicar na opção Procurar. Clique em Avançar. Esta é a tela onde será criado o atalho. Clique em Avançar. Nesta próxima tela, é interessante deixar o ícone na área de trabalho, e clique em Avançar. Em seguida, Instalar. Após a instalação do software, será apresentada a tela de assistente de instalação do driver do dispositivo. Clique em Avançar. Após a instalação do driver, execute o ITC Analisador de frequência, clicando em Concluir. Com a antena externa instalada diretamente na ITC-4100, através de um cabo coaxial com impedância de 50 ohms e um adaptador, utilizando o conector SMA para a interface, e um conector tipo N para a conexão do cabo coaxial, insira o chip da operadora na interface celular, em seguida clique em Ler Dados. Na interface do analisador, será apresentada a operadora, a frequência, e a potência do sinal que não deve ser menor que menos 80 dBm. Quanto maior o sinal, melhor será o desempenho do repetidor. Se for utilizar um cabo com maior alcance, este cabo deve possuir as especificações utilizadas nos kits. Pessoal, esse vídeo foi desenvolvido com o intuito de esclarecer o funcionamento dos repetidores de sinal GSM em teu braço. Se você gostou, nos ajude compartilhando esse vídeo, dando um like, e se inscrevendo no nosso canal. Até mais! Tchau! Tchau!